Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, nós vamos falar aqui de um fato que acontece com muita gente, é importante você estar preparado, se a perícia judicial não reconhecer a incapacidade, acabou o processo contra o INSS, isso mesmo pessoal, a perícia judicial não reconheceu a sua incapacidade e agora o que fazer? Bom, se a perícia não reconheceu a sua incapacidade, será que o processo acabou? Será que você foi em busca da justiça por um benefício de incapacidade e teve seu resultado negativo na perícia? É natural essas dúvidas, como é que funciona tudo isso? Muitas pessoas acreditam que a perícia judicial desfavorável, quando acontece não há mais o que ser feito, mas será que isso é verdade? Bom, se você está nessa situação ou conhece alguém que está nesse ponto, nós vamos explicar aqui, por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo, como todos os outros vídeos, com muita atenção, tá? Quando o segurado ele solicita, por exemplo, um benefício de incapacidade, vamos colocar aqui o aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, ele tem o seu pedido negado, o caminho para garantir os seus direitos pode ser longo e desafiador. Muitas vezes o segurado precisa recorrer à justiça durante o processo. Uma perícia judicial é solicitada para avaliar se realmente existe aí incapacidade para o trabalho. Porém, um dos maiores medos de quem busca um auxílio na justiça é receber um laudo pericial desfavorável. Mas será que essa história termina assim? O que fazer quando a perícia judicial não reconhece a incapacidade? Bom, uma das maiores dúvidas é a perícia judicial é a palavra final no processo contra o INSS. A resposta é, não necessariamente. A perícia judicial, ela não é responsável por dar continuidade ou não no processo. Embora ela seja uma peça fundamental ao processo, ela não encerra automaticamente a discussão. O juiz que conduz o caso considera o laudo pericial como uma prova importante, mas ele também pode avaliar outros documentos, depoimentos antes de tomar uma decisão final. Em muitos casos, o juiz pode decidir de forma diferente da perícia se houver outros elementos que comprovem a incapacidade. Quais são esses elementos? Como é que funciona? Isso agora ficou interessante. É importante lembrar que a perícia judicial, ela é conduzida por um médico nomeado pelo juiz que vai avaliar a condição de saúde desse segurado e vai emitir um laudo técnico. No entanto, como se trata de uma avaliação humana, pode haver falhas, interpretações equivocadas ou até mesmo divergências médicas entre o perito judicial, um médico assistente do segurado. Por isso, a perícia, embora importante, ela não é a palavra final. Mas quais são as opções após um laudo pericial negativo? Bom, se o laudo for desfavorável, o segurado ainda tem algumas alternativas. A primeira delas é apresentar contra-razões. O laudo pericial. Isso significa, por exemplo, se você tem um advogado, ele pode apontar inconsistência, falhas do laudo, pedir ao juiz que reconsidere a decisão com base em outros documentos médicos ou até mesmo solicitar uma nova perícia. Essa nova avaliação pode ser feita por um outro médico perito nomeado pelo juiz ou por uma junta médica, caso o juiz entenda que é necessário mais do que uma opinião para se chegar a uma conclusão. Bom, a perícia judicial, ela pode negar também, por exemplo, um segurado que portador de doenças crônicas degenerativas. Bom, você sabia que mesmo com doença grave degenerativa, apresentando toda a documentação médica necessária, a perícia judicial ainda pode negar a sua incapacidade? Isso acontece em alguns casos e muitos segurados foram, ficam confusos, preocupados quando isso ocorre. Apesar de apresentar exames, laudos detalhados, relatórios que comprovam a gravidade da doença, perito pode, judicial, ele pode interpretar que não existe incapacidade suficiente para impedir que os segurados avalem. Essa situação vai gerar uma frustração, mas é importante lembrar que o laudo pericial, embora importante, ele não é a palavra final do processo. O juiz ainda vai variar outros documentos. Se você passou por isso, é possível contestar o laudo ou até pedir nova perícia, como nós falamos. Uma opção é, por exemplo, uma perícia complementar. O primeiro laudo não foi claro, deixou de analisar pontos importantes sobre a incapacidade do segurado. É possível pedir ao juiz determinar uma avaliação complementando o que foi deixado de lado da perícia judicial. É muito comum isso em casos mais complexos, em que a incapacidade pode ser, não pode ser totalmente evidente e uma única consulta. Isso acontece, pessoal. Muitas vezes aí, distúrbios mentais, vocês viram, até com questão de doença crônica e degenerativa. Não é só o perito do INSS. Apesar que existe uma grande diferença, né? Você, por exemplo, numa perícia judicial, o perito não reconhecer a incapacidade, você não vai ficar tão desconfiado como no INSS. O caso ainda, você não concorde ainda com a decisão judicial, você pode recorrer também a instâncias superiores. Nesse caso, o processo é levado a tribunais de segunda instância, como os TRFs, e a decisão passa a ser reanalisada até por outros juízes. Em alguns casos, o tribunal também pode determinar novas perícias e considerar outros elementos de prova, como laudos médicos particulares, que o segurado apresentou no processo. Então, veja bem, não é nada perdido, tá? Mesmo que você não concorde com o juiz, o juiz também siga o laudo e dê como desfavorável, ainda existem recursos. A perícia, ela não vai, por exemplo, favorecer, mas você deve tomar alguns cuidados e fazer a sua parte. Não pode deixar faltar uma documentação adequada, como os laudos, exames, relatórios, que comprovem capacidade de forma clara e objetiva. Esses documentos devem estar atualizados, detalhados, explicando o diagnóstico, a gravidade da condição, as limitações funcionais que impedem o segurado de trabalhar. Muitas vezes, os segurados não apresentam uma documentação suficiente ou os documentos são antigos e não refletem aí a situação atual da condição de saúde. Isso pode levar, por exemplo, a perícia judicial a não reconhecer o momento da avaliação. Por isso, é crucial que o segurado tenha um acompanhamento médico contínuo e seus relatórios sejam claros ao descrever as limitações pela doença ou pela lesão. Agora, muitos falam, mas é necessário ter um advogado? Bom, é essencial para garantir que o processo seja conduzido de uma forma favorável, com possibilidades para o segurado. O advogado pode auxiliar na preparação da documentação médica, na argumentação jurídica durante o processo e na solicitação de novas periças, caso o laudo inicial seja desfavorável. Além disso, pode questionar o laudo pericial se houver falhas, inconsistências, garantir que o juiz considere todas as provas antes de tomar uma decisão. Em muitos casos, a presença de um advogado experiente faz a diferença no resultado final do processo, garantindo os direitos desse segurado. Agora, você, por exemplo, ah, mas o advogado cobra caro, eu não quero pagar o advogado. Você pode tentar na defensoria pública, tá? Agora, para evitar um laudo desfavorável, você tem que estar bem preparado para a perícia judicial. Isso não inclui não apenas somente documentos adequados, mas também uma postura clara, objetiva durante a consulta com o perito. O perito deve ver em você transparência ao relatar as suas limitações, sem exagerar ou minimizar a sua condição. O perito, ele é um profissional qualificado para avaliar essa situação. Ele vai levar em conta não apenas o relato do segurado, mas também documentação apresentada, exames clínicos realizados durante a perícia. Por isso, honestidade e clareza são essenciais para que esse perito compreenda a real gravidade da sua condição. O processo de reconhecimento de uma incapacidade, ele é repleto de desafios, tanto para o segurado quanto para o próprio INSS. De um lado, o INSS enfrenta a necessidade de controlar gastos com benefícios, o que leva o rigor maior nas avaliações. Do outro, o segurado muitas vezes se sente prejudicado, especialmente quando precisam recorrer à justiça e enfrentam um aldo negativo fora o tempo do processo. Para isso, é um dos maiores desafios garantir que esses benefícios sejam pagos para quem tem direito, sem deixar de lado aqueles que realmente necessitam. Isso exige equilíbrio, análise técnica, perícias médicas, sensibilidade do perito para compreender a complexibilidade da condição de saúde do segurado. Não é uma coisa fácil provar a incapacidade, pessoal. Por isso que deve ser claro, você deve ser convincente, especialmente em um sistema burocrático e demorado, como é o INSS. A perícia judicial, ela é uma etapa fundamental para quem entrou na justiça. Há opções, como nós falamos, de contestação, de recurso, mas é difícil. O certo é você evitar que você tenha que recorrer porque você deixou faltar um documento, porque você faltou numa perícia judicial. Então, presta bastante atenção. Entrar na justiça não é nada garantido, não. Você tem que comprovar que você está necessitando e que você tem direito ao benefício através da sua condição de saúde. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando agora a primeira vez aqui no canal. Aproveite todos os nossos conteúdos. Eu espero que eu tenha sido claro, tenha tirado dúvidas, esclarecido, trazido um conhecimento importante e relevante. Se você conhece alguém que está nessa condição, indique o nosso canal, compartilhe esse vídeo. É muito importante. E se gostou do nosso trabalho, dá um like para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Então, se você não estiver inscrito e com o sininho ativado para todas as notificações, provavelmente você vai perder conteúdos importantíssimos que podem te ajudar. Tá bom? Não custa nada, não paga nada. Tá, pessoal? E você só tem vantagens. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo aqui desde o início do canal. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.